Como colocar o código de monitoramento da IDStation no seu site? Então existem duas formas de fazer isso, mas independente da forma que você escolher, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em cima, ir em conta, depois configurações, código de monitoramento. E aqui embaixo ele vai te dar as duas opções. A primeira é caso você tenha um site em WordPress, você consegue instalar o plugin da IDStation. Ele automaticamente já vai colocar o código de monitoramento em todas as suas páginas. A segunda opção, que é a que a gente mais usa aqui na agência, é a de configuração por conta própria. Então o que eu faço? Eu copio esse script, vou lá no meu gerenciador de tags do Google, crio uma nova tag, tags nova, coloco aqui que ele é o código de monitoramento da RD, e na configuração de tag eu vou ir na opção HTML personalizado. Vou colar aquele script, e no acionamento vou usar o acionador de todas as páginas. Feito isto, basta eu salvar, eu não vou salvar agora porque eu já tenho essa tag, e vir em enviar. É muito importante que sempre que você faça alguma modificação no gerenciador de tags, clique em...